Música Enfim, na terça-feira, 5 dias após o acidente, eu tive um outro pesadelo. Na terça-feira eu sonhei que eu estava em meio a minha família, em meio aos meus familiares mesmo, porém eu estava toda suja de sangue, toda machucada, novamente, e eu dizia que eu tinha sofrido um segundo acidente e estavam todos ali comigo e tal, né? Eu tinha uma mulher com uma roupa preta, novamente, né, a de sempre, a mulher de preto, ou as mulheres ou a mulher de preto, mas sempre eram os mesmos tipos de trajes. Essa mulher, ela estava conversando comigo perto de todo mundo mesmo, e ela me dizia assim, que ela tinha uma fita cassete na mão, né, uma coisa muito antiga, que nem usa mais. Ela tinha uma fita cassete na mão e ela me mostrava essa fita e falava assim, Nossa, no ocidente de hoje, olha, aqui nessa fita eu vi como foi, eu tenho as cenas, mas eu sei exatamente como foi esse acidente, você não está curiosa para saber? Você não lembra? Aí eu dizia para ela, ah, eu lembro do primeiro, sei exatamente como que foi tudo, mas o de hoje eu não me recordo, me deu um branco no de hoje que eu acho que eu apaguei, não me lembro do que aconteceu hoje, que eu estava toda suja de sangue daquele jeito. Aí ela me falava, ah, mas eu tenho as cenas aqui, por essa fita você consegue saber o que aconteceu exatamente, né, o que houve com você. Então eu, naquela curiosidade, eu queria saber o que tinha acontecido, eu só sabia que era um acidente de novo, eu tinha sofrido um acidente e não sabia mais nada além disso. Naquela curiosidade, eu procurei o Rose ali naquele ambiente que nós estávamos, fui falar com ele, aí eu falava assim para ele, Mor, Mor, olha só, ela tem as cenas do acidente, ela sabe explicar o que aconteceu, só que ela fala para a gente ir num cantinho com ela, né, vamos ali para a gente ver o que aconteceu, vamos lá, vamos lá. E o Rose olhava para mim e falava assim, Vi, você está louca, Vi, você não está falando coisa com coisa, você não está bem, não teve segundo acidente. Aí eu, como não, eu estou toda suja de sangue, como que não teve um segundo acidente? E ele falava, não, você não está suja de sangue, só teve um, que é aquele que você capotou o carro, você não teve segundo acidente. Aí eu comecei a ficar brava, porque ele me chamava de louca, dizia que eu não estava falando coisa com coisa, não estava bem, né. Então eu comecei a ficar brava com isso, aí eu falei, mas olha aqui, ela está confirmando, eu estou suja de sangue, só você que não está vendo que eu estou suja de sangue. E ela está me confirmando que ela tem as cenas aqui. Aí ele olhava assim e falou, Vi, não tem ninguém aqui, não tem ninguém do nosso lado. Eu falei, aqui é uma mulher, está com uma preta. Vi, não tem ninguém aqui. Conclusão, só eu e ela sabíamos desse segundo acidente, só eu enxergava ela. E de tanto rosa de me dizer que eu não estava falando coisa com coisa, que eu estava ficando maluca e tudo mais, eu fiquei brava em sair daquele lugar. Falei assim, ai, fica aí, vai. Eu vou atrás dela que eu vou ver o que está acontecendo, que você não acredita em mim, você não confia em mim. Aí eu peguei, ela saiu assim por um canto desse cômodo, e eu saí atrás dela. Eu fui seguindo ela. Quando ela foi sumindo assim no canto da parede, que eu estava prestes a ir com ela, a sair daquele ambiente para seguir ela, eu acordei muito assustada e eu já estava de joelho na minha cama de novo e eu já tinha acendido a luz. O interruptor, para poder acender a luz, tem que se levantar da cama e ir lá acender para depois voltar, né? Não é próximo à cabeceira da minha cama. Então eu já tinha levantado, eu já tinha acendido a luz e eu já tinha voltado à cama e estava de joelho. E eu estava olhando para a direção, assim, que era o tal cantinho que ela estava sumindo. Eu não me lembro de ter levantado, não me lembro de ter feito nada disso. Durante esse pesadelo de terça-feira, me mostrava, assim, um número, me mostrava um relógio, sabe? Várias vezes, assim, entre uma ceninha e outra, mostrava aquele relógio. Mostrava para mim o número de duas e vinte e quatro. Duas horas e vinte e quatro minutos. Não eram ponteiros, eram números digitais. O número dois, dois pontinhos e o número vinte e quatro. Aquela mulher, para mim, estava mostrando que o acidente tinha acontecido naquele horário, sabe? Então eu fiquei muito assustada. Vocês imaginam para mim, nesse dia, que eu ainda não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Eu estava muito assustada. Fazia apenas cinco dias que eu tinha capotado o carro. Imagina para mim como que era olhar o relógio se aproximando das duas horas da tarde. Foi realmente muito pavor, muito pânico, sabe? Nesse dia, o Rondos falou que se eu tivesse de vir na casa da minha mãe, se minha mãe fosse me buscar, era para ela ir bem antes desse horário, que para esse horário era para eu estar quietinha, sabe? Eram coisas, assim, meio que anormais, né? Isso foi na terça-feira. Na quinta, no dia que completou sete dias do meu acidente, né? Sete. Eram coisas, assim, meio que anormais.